Cerca de 20% dos pacientes faltaram as consultas agendadas com especialistas neste ano, aqui em Balneário Camboriú. Faltar a consulta faz mal à saúde. Nós estamos na linha nesse instante com a Secretária Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Andressa Haddad. Você agenda, agenda e as pessoas faltam à consulta. Faz mal à saúde. Essa é uma frase que está no posto central para alertar os pacientes. Prazer ouvi-la, tê-la no Estação Notícia da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa tarde, secretária. Tudo bem? Boa tarde, Tigrão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. E é um prazer estar aqui com vocês. E realmente, Tigrão, faltar a consulta ao seu exame faz mal à saúde. Essa é uma campanha que foi iniciada aqui na nossa unidade central. pelos próprios funcionários, onde nós iniciamos o nosso relatório, o nosso levantamento do absenteísmo, das faltas dos pacientes, tanto as consultas da atenção básica, como as consultas e exames da especialidade. E esse número nos assusta muito, Tigrão. Porque é uma média de 20% em todas as nossas unidades, onde os pacientes não comparecem naquela consulta agendada ou no seu exame agendado. E isso nos preocupa bastante, porque aquele paciente que está aguardando, ele perde a vez, ele não consegue ter o atendimento, espera mais uma semana, enfim, alguns dias, para ter esse atendimento. E aquela pessoa que teve a oportunidade de ir até o médico ou realizar o exame, não comparece. Para o nosso teleouvinte ter uma ideia do caso, de janeiro até este mês, dos mais de 45 mil agendamentos feitos pela Secretaria de Saúde, é como disse Andressa, 20% desses pacientes faltaram. E eles são comunicados do agendamento, né, secretária? Sim, eles são comunicados. O agendamento, toda a solicitação feita, que é para a especialidade, através da nossa regulação, o tratamento fora do domicílio, esse processo ele é avisado na semana para o paciente. Então ele recebe uma ligação do nosso centro, aonde eles informam esse paciente que a sua consulta está agendada e que a documentação, o papel para a realização do exame ou da consulta, é só retirar ou na regulação ou na unidade básica mais próxima desse usuário do Sistema Único de Saúde. Então ele recebe essa informação e também recebe a orientação, nós temos ali no nosso documento também, que se por algum motivo ele não puder comparecer na consulta ou no exame, que ele entre em contato com qualquer uma das nossas unidades de saúde ou na nossa regulação, pode ser pelo telefone presencial, e informe que não poderá comparecer. Porque assim nós conseguimos chamar o próximo paciente da fila. Já que nós utilizamos para a especializada e também da nossa atenção, nós trabalhamos com a nossa fila que está publicizada, transparente, onde a pessoa está lá esperando. E é possível a gente conseguir chamar esse paciente, por mais que falte três horas apenas para esse procedimento, o importante é que a comunidade tenha a consciência social de que, se eu faltar nessa consulta, eu estou atrapalhando a minha saúde, mas isso aí é um ato meu, que eu me responsabilizo, mas eu também estou cometendo um ato social, o qual eu não estou me preocupando com o próximo, que também está aguardando essa consulta. Andressa Haddad, Secretária Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, obrigado pelas informações prestadas, edição do Estação Notícia, da TV Mocinha e da nossa Rádio Menina. Obrigado pelas informações. Muito obrigada. Obrigada à disposição.